Música Você é uma traidora mesmo, eu sempre te cobri aqui dentro de casa Por que você contou pra mamãe que eu briguei na escola? Eu não contei nada, você briga no pátio da escola, na saída, na frente de todo mundo e ainda não quer que a mamãe saiba? Todo mundo viu, qualquer um pode ter contado pra ela Até a diretora, você é muito mentirosa mesmo né? A diretora já te deu embora, aposto que você nem viu a briga acabar pra sair correndo, sabe pra quê? Pra contar tudo pra mamãe, só fofoqueira, já disse, não fui eu, agora sai daqui por favor Olha, eu queria saber muito, o que você ganhou com isso? Você machucou aquele menino Ele me provocou, você não tava lá pra saber o que aconteceu? Ele tava quieto no canto dele, vocês e a turminha não dão sossego e vocês judiam dele sempre que podem Isso não é verdade, a gente só zoou ele um pouquinho, é de brincadeira Brincadeira, quando uma pessoa não se diverte, não é mais brincadeira Antes de você chegar, ele já achou que me enxingado, me mandando pra aquele lugar Você não acha que eu ia deixar isso quieto né? Ele é mais fraco que você, foi covardia Então foi por isso que você contou pra mamãe né? Que eu briguei na escola, que eu bati nele tanto faz Bom, se eu sou covarde, você é fofoqueira Não sou fofoqueira, eu fiz o que era certo e não vou mais ficar de boca fechada Cansei, agora sai do meu quarto por favor Você me paga, vai ter troco Se eu fosse você, eu tomaria cuidado Eu não tenho medo, sai do meu quarto ou se não eu chamo a mamãe agora Ah!